Bom, terminei a missão Silêncio no 7, eu poderia ir a pé até lá, mas você vai perder muito tempo e dinheiro, pode até morrer. Então vamos pelo transporte, porque eu preciso comprar mais munição, né, que eu gastei bastante munição, vender o que eu tenho. Então, antes eu pegava e ficava andando, aí você vai ter outro tiroteio, vai acabar sua bala, aí você vai ficar com arma porcaria. Aí os caras vão te matar e pronto, você morreu, acabou, adiantou nada. Então na estratégia, então deixa eu ver aqui, olha, tem um negócio aqui, passar aqui, vamos lá, vamos verificar que está tudo certo. Aqui a outra dica aqui, recarregar as munições, os pentes para você consumir o máximo, isso aqui eu não estou usando, não. Então, consumir o máximo de, comprar o máximo de munição, se tiver dinheiro, né. Dinheiros, agora estou com quase 15 mil, vamos vender os espólios. Itens, foi dois, outro, esse aqui eu vou ter que comprar. Beleza, então já estou abastecido, pronto com a próxima missão, que eu não sei qual é ainda. Vamos ver qual, ó, aqui tem um estoque de preparador. Acho que eu vou para cá mesmo. Obviamente, vou arrumar muita encrenca até chegar nesse estoque de preparador. Esse rio está saindo fumaça, porque ele está cheio de dorgas, olha lá. Mas eu acho melhor atravessar ele, porque eu acho que está do outro lado. De qualquer jeito, eu ia cair na água, porque ali tem uma beiradinha que não dá para passar, sem entrar na água. Cuidado na hora de atravessar a rua, porque esses caras não têm carteira de habilitação. E se você andar sempre pelas matas, dificilmente você vai encontrar algum maluco, ó. Tem esses malucos aí. Ah não, esse aí está. Ó, o negócio está do outro lado ali. Estou achando que eu vou pegar esse troço perdido aqui, tem um cara morto. Não sei se dá para pegar, saquear ele, mas vamos embora. Está ótimo. Já deu uma adiantada boa, mas está ali para cima, ó. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Opa, cuidado devagar. Pode ter amiguinhos. Vamos lá. Vamos lá, ler. Antigamente alugaram a mina medicinal de radônio. Hoje em dia aceita esse canal. Se você quiser ir naquele lugar horrível, a energia ainda deve estar funcionando. Se você conseguir achar um interruptor ou gerador lá dentro. Efeitos colaterais. Bom, encontro modo de acessar o depósito. Ele está mandando eu ir para cá. E lá vem esse helicóptero. Nem encher o saco. Mas como eu vou entrar dentro de um túnel aqui, sei lá, ele não vai conseguir me detectar. Caramba, está cheio de dorgas nessa porcaria. Não dá para entrar porque não encontro de acessar o depósito. Bom, eu não lembro como é que faz isso. Mas eu, ali dentro é que não deve estar. Eu acho que deve ter alguma coisa aqui na energia. Que deve estar aqui dentro. Vamos dar uma olhada por tudo. Como é que entra aqui dentro. Se dá para entrar, se não dá. Ou aqui também. Pode ser que é aqui. Não bloqueie, mantenha limpo. Eu não vou saquear nada agora não. Bom, não achei nada lá. Será que está para aquele lado mesmo? Vamos ver. Muitas drogas aqui. É, talvez esteja aqui mesmo. Talvez esteja aqui mesmo. O que é isso aqui? O negócio está girando sozinho. O bagulho está brabo. Não tem como, senão... Ih, pronto. Me pegaram. Eu não sei se eu estou indo para o lado certo. Não. Nossa, meu Deus do céu. Eu achei que era um rio. Olha aqui. Até os anjos estão morrendo aqui. Imagina. Vamos ver. Eu vou usar essa pistola para economizar bala. Tem como você não se intoxicar com essa porcaria, né? Vamos ver. O que é isso? Cobra. Oh, caralho. Se pode matar, se pode queimar ela. Não estou querendo queimar, não. Tem mais cobra, será? Isso aqui é baixado aqui. O que é isso? Ah, vamos seguir essas luzes aqui, ó. Essas luzes não estão à toa. Vamos seguir as luzes. Ixi, está tudo no meio. Os delírios. Aqui tem alguma coisa elétrica. Aqui, ó. A chama, não. Sempre tem alguma coisa para dar merda, né? Agora está tudo escuro. Vamos sair daqui. Pegue o estoque. Pegue aonde? Olha lá. Os caras estão acordados, ó. Tem um arpel aqui. Deixa eu matar esse cara primeiro. Vai me dar trabalho. Ixi. Não deu para eu pular. Ah, ferrou tudo lá. Matar esse cara, porque eu sei que ele vai me pegar. Ixi, tem mais. Nossa, totalmente... Vamos ver se dá para vir por aqui. 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 Está quebrado. Acordou? Estava dormindo, né? Ixi, aqui não tem jeito. Eu não estou enxergando nada. Ah, bem na minha cara, filho. Nossa, estourou. Eu não estou enxergando nada. Nada, nada, nada. Deu que se atirar. Tive que apagar a luz aqui da sala para eu ter uma visão até uma porta aqui. Caramba. Ele vai levantar esse filho da mãe. Vamos matar já. Está vindo para trás de mim, os caras. O caminho para o Éden é muito para aqueles que têm fé. Hum, achei, achei. Efeitos colaterais. É, efeito colateral essas drogas aí, né? Que eu cheirei tudo aí. Vamos pegar tudo que é meu direito. Então, mais alguma coisa. Munissal não preciso. Vamos saquear isso aqui. Isso aqui também. Bom, eu acho que tem mais alguém aqui. Lá fora, quer ver? Não? Então, beleza. Foi relativamente rápido. Acho que eu vou saquear aquele negócio lá. Que eu não saqueei aquela vez. Olha lá, tem alguns amiguinhos lá. Olha que cheiro aí. Pronto. Aí tem mais outro ali. Vou agachar para ele dificultar, para ele me ver. Boa noite. Boa noite. Vamos saquear. Saquear. E agora saquear o caminhão. Mas geralmente esses caminhões trazem umas armas que não tem como carregar. Então, ah, um carro. Ah, eu não sei. Não curto muito esses carros, não. Não curto muito ficar andando de carro, não. Quem gosta, está legal também. Às vezes é divertido. Foge não, urso. É isso aí. Acho que eu vou finalizar esse vídeo, então. Já foi até rápido. Até mais, pessoal. Tchau.